Salve, salve, comunidade! Dicas pró na área! E no vídeo de hoje juntamos as melhores dicas e algumas lições do que estamos vendo até agora no segundo split da PMPL Brasil. Então, bora lá ver tudo o que aprendemos? Muitos jogadores acompanham a PMPL Brasil para conseguir tirar ideias de jogadas, de como se posicionar e até mesmo o estilo de jogo como um todo. Isso é muito importante para o desenvolvimento, principalmente de jogadores amadores, que buscam uma chance dentro da cena competitiva. Mas antes de qualquer dica ou situação em game, podemos tirar uma lição da PMPL Brasil. Independente do eSport, os times profissionais precisam de muito tempo para alinhar o estilo de jogo. É possível notar nos campeonatos que quanto mais tempo eles ficam juntos, melhor é o desempenho dentro do mapa. Alguns times brasileiros são prova de que um time com um elenco mais consistente traz bons resultados. Claro que isso não é uma regra e podemos ver times novos desempenhando muito bem nos campeonatos. Um exemplo é a equipe do Flamengo, que mesmo com um elenco novo tem se destacado na PMPL Brasil. Uma das situações de destaque do time são os desempenhos durante os endgames, momento que exige muito controle dos times. Saber controlar o cover junto com uma boa visão e divisão de marcações é extremamente importante no fim das partidas, principalmente quando você está jogando com times do nível da PMPL. Mesmo que a safe puxe para o outro lado, fazendo com que você se movimente, os tiros de supressão podem deixar os adversários desconfortáveis. E não podemos esquecer dos utilitários, que vão ser a única forma de conseguir abrir o caminho para o avanço. Seja com granadas, que fazem os adversários se moverem e com isso ficarem expostos para você conseguir abater, ou com smokes, que fazem um caminho para você se movimentar ou marotar com segurança. Em alguns casos, você consegue até mesmo somente atrapalhar a visão dos adversários até conseguir pensar em algo e agir com rapidez. E foi exatamente isso que o Flamengo fez. Trabalhou com calma para cima do time da influência Xemim, que mesmo colocando muita pressão, teve o azar de ter a BRK ao seu lado e o Flamengo só aproveitou e usou toda a sua calma e frieza para sair com a vitória dessa partida. Mas nem tudo é calma na PMPL. Alguns times mostram que agir com o famoso rushadão pode ser totalmente diferenciado nas situações certas. Claro que estamos falando da Intense Gaming, que foi protagonista de um rushadão em grupo muito bem pensado. E essa jogada conseguiu mostrar que em determinadas situações, somente sair caçando os adversários com dois ou mais jogadores pode ser algo positivo, principalmente quando os jogadores gostam de buscar essa trocação a curta distância. Na jogada da Intense Gaming, os jogadores sabiam que em todas as possíveis situações estariam em vantagem, seja de posicionamento ou de trocação, pois estavam andando em três jogadores sempre dando refrague um para o outro e com armas que possibilitaram a trocação a curta e média distância. A famosa UMP foi o terror para os times da arte e Black Dragons. Pensando nisso, existem situações que caso você e seus companheiros se sintam confiantes para sair comendo tudo, como é conhecido pela comunidade, você não deve hesitar nos movimentos. Comunique aos parceiros de equipe e não esqueça de olhar todos os possíveis locais de marcação, pois a chance de você encontrar um jogador só esperando um vacilo seu e dos seus parceiros é grande. Essas foram algumas situações que ensinaram algo para os jogadores na PMPL. Fora essas jogadas, quais foram outras situações que ensinaram algo? Estamos sempre de olho no que vocês estão falando. E você, já pensou em aparecer aqui no canal? Em breve, teremos um vídeo com as jogadas mais engraçadas de vocês. Quer participar? É só subir aqui no YouTube e enviar o link para pubgmobile__br arroba tencentgames.com Só não esquece de colocar seu nick e nome no e-mail, beleza? Porque teremos dropzinhos para as melhores jogadas. Gostou do programa? Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com a galera do seu squad e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Temos muitas novidades por lá. A gente fica por aqui. Até a próxima, galera!